Olá, meu nome é Alberto Pellegrini Filho e eu sou coordenador do Centro de Estudos, Políticas e Informação em Determinantes Sociais da Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Nós estamos dando sequência a série de entrevistas relacionadas aos determinantes sociais da saúde em função da Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde que vai ocorrer em outubro, dia 19 a 21 de outubro, aqui no Rio de Janeiro, uma conferência mundial organizada pela Organização Mundial da Saúde. Hoje nós temos conosco o Sr. Jacques Levin, Levin é funcionário do DataSus, tem um papel destacado na Rede Interjaccial de Informações e Saúde, é um dos especialistas brasileiros que mais conhece sistemas de informação em saúde, ele é engenheiro com mestrado em medicina social. Levin, o combate às inequidades em saúde supõe conhecer as inequidades de saúde, ou seja, aquelas desigualdades, aquelas diferenças na situação de saúde de indivíduos e grupos relacionados com a posição social desses indivíduos e grupos. Os nossos sistemas de informação, eles brindam informações importantes para a definição de políticas, para a gestão de programas e mesmo para a população em geral, para tomar conhecimento dessas diferenças relacionadas com a estratificação socioeconômica. Você acredita que os nossos sistemas de informação estão preparados para fornecer essas informações fundamentais para a definição de políticas de combate às inequidades? Bem, os sistemas de informação de saúde no Brasil, eles têm uma gama de informações bastante grande e eles já têm um histórico de longo tempo. Os primeiros sistemas nacionais de informações começaram na década de 70, o sistema de informação de mortalidade, depois o sistema de informações sobre internações hospitalares, esse último ainda no âmbito da previdência social. E tinham duas linhas, eles se enquadram em mais ou menos duas linhas de atuação. Uma, um carácter mais epidemiológico, como o sistema de mortalidade que eu citei, e outro mais no sistema de controle de programas, como o sistema de informações hospitalares. Com o tempo, vários outros sistemas foram criados, como o sistema de informações sobre nascidos vivos, sistema de informações de agravo de notificação, o SINAN, numa linha mais epidemiológica, e na linha de programas, o sistema de informações ambulatoriais, sistema de informações sobre a atenção básica, do Programa Nacional de Imunizações, etc. Esses sistemas, eles têm uma grande cobertura nacional, têm bastante agilidade na disseminação das informações, isso é reconhecido até mundialmente. No entanto, eles, no geral, eles se atêm muito às informações para aquele programa ou para aquele aspecto epidemiológico. Contém algumas informações demográficas sobre a pessoa que está sendo atendida, mas, realmente, em relação a características que possam mostrar efetivamente as iniquidades, não têm informações diretas. Por exemplo, alguns sistemas têm informações sobre, por exemplo, escolaridade, que poderia ser um bom categorizador de liquidade. Sobre renda, é difícil que os sistemas venham a ter mesmo, porque é uma situação um pouco mais complicada. Sobre local de residência, muitas vezes é complicado por questão do sigilo da informação. Quer dizer, a informação existe, muitas vezes, mas ela não pode ser disseminada, a não ser com cláusulas de sigilo em relação a isso, para não identificar a pessoa. Então, possível é, e alguns vários estudos já têm trabalhado, muitas vezes mais na questão da desigualdade, na inequidade, Há alguns estudos, mas também há a maior dificuldade desse trabalho. Agora, Levin, você vê no horizonte iniciativas que possam apontar para sistemas de informação que efetivamente mostrem iniquidades, mostrem as desigualdades segundo a estratificação socioeconômica. Mais concretamente, você acredita que o cartão SUS, que parece que finalmente agora vai poder ser implantado com informações da pessoa ao longo de toda a sua trajetória no Sistema Único de Saúde, ou mesmo esse novo inquérito que eventualmente substituirá o suplemento saúde da PNAD. Você acredita que essas são iniciativas que apontam no sentido de melhorar a informação sobre a inequidade? Sim, o cartão SUS é uma esperança que tem toda a área de saúde já há bastante tempo. Ele vai permitir várias informações, tanto no sentido de auxiliar os programas a cumprir as suas metas, a determinar o que está sendo feito ou não, mas permitir o estudo exatamente por permitir identificar mais claramente a pessoa, o grupo social no qual a pessoa está inserida e poder passar por todos os sistemas. Porque uma das características que eu não falei na pergunta anterior é que os sistemas nacionais de formação de saúde, eles são muito estanques. Então, para você ligar a informação da parte do atendimento ambulatorial, com atendimento hospitalar, com notificações, é um trabalho quase artesanal. Existem ferramentas para isso, mas realmente bastante complicado. E o cartão simplificará certamente todas essas tarefas. E permitindo fazer uma série de estudos e apresentar indicadores mais fidedignos em relação a essa questão. O outro ponto em relação à Pesquisa Nacional de Saúde, que está sendo articulada conjuntamente pelo Ministério da Saúde e pelo IBGE, ela tem um escopo bastante grande, ela vai permitir buscar informações que normalmente não são e nem podem ser carreadas através dos sistemas nacionais de formação, como, por exemplo, estilo de vida, hábitos, prevenção, histórico, familiar, etc. Certamente isso na Pesquisa Nacional de Saúde vai ser um grande salto de qualidade e de ampliação do escopo das informações. E isso tudo juntamente com todas as informações que já são coletadas referente à situação social da pessoa. No entanto, sendo uma pesquisa de âmbito nacional, ela não poderá descer aos menores detalhes, que muitas vezes é desejado, por exemplo, informação em nível municipal, certamente não vai ser possível, mas vai se trabalhar certamente com agregados, mas num escopo mais amplo que o da PNAD, atual Supremendo de Saúde da PNAD. A PNAD procura, trabalha por regiões, estados e regiões metropolitanas. E se pretende com um inquérito nacional de saúde, pesquisa nacional de saúde, poder trabalhar com um nível mais baixo do que isso e agregando regiões subestaduais com maior detalhe. O problema apontado nos nossos sistemas de informação e os sistemas de informação em todo o mundo é que muitos deles são baseados, digamos, na oferta. Se oferecem dados, mas não se preocupa a maneira como esses dados estão sendo utilizados. Se eles efetivamente estão respondendo às necessidades de informação, sejam dos tomadores de decisão, dos gestores ou mesmo da população em geral. E isso obriga muitas vezes a criar instâncias intermediárias que fazem aí um meio de campo entre a produção da informação e a utilização da informação. Em vários locais no mundo se criam os chamados observatórios de saúde, observatórios de iniquidades em saúde, que de alguma maneira traduzem a informação para as necessidades de quem toma decisão, de quem define políticas. O nosso centro de estudos aqui da Fiocruz está buscando criar um observatório desse tipo e você tem colaborado muito. Como é que você vê esse trabalho? Que dificuldades você está encontrando em encontrar esses indicadores ou essas formas de intermediação entre os sistemas de informação existentes e as necessidades ou demandas de informação para políticas? Peregrino, esse é um tema que vem sendo discutido também, muito inclusive dentro da RPSA, da rede que você citou, a rede Interagencial de Informações para a Saúde, que é um, como o nome diz, é uma rede que envolve várias instituições ligadas à área de saúde, na produção, na gestão e instituições acadêmicas. Esse projeto, que já tem 15 anos e que tem mostrado resultados bastante significativos, tem se defrontado com esse problema de fazer chegar a informação de uma maneira mais digerível aos diversos usuários, seja eles gestores, seja as instituições acadêmicas, seja e principalmente a população em geral. A alternativa de observatórios, ela procura exatamente suprir essa carência e tem, em várias instâncias, tem se mostrado bastante produtiva. E exatamente a gente está tentando trabalhar dentro desse conceito para tornar essa informação mais fácil acesso e mais fácil entendimento para o usuário. não ficar apenas aquele monte de números e sempre uma explicação sobre o que é aquilo, o que é aquilo realmente significa, as diferenças, as iniquidades, o que é aquilo que está demonstrando e o que pode sugerir para as políticas de saúde ou mesmo ações individuais. Obrigado, Levin. Bem, como em outras entrevistas, esta entrevista serviu como um aperitivo para o que será o nosso seminário preparatório da Conferência Mundial. Teremos no dia 5 de agosto, aqui na Ensp, um seminário preparatório com autoridades, representantes da sociedade civil, diversos atores da área dos determinantes sociais que vão discutir os temas da conferência, preparando a participação brasileira nessa conferência. Levin estará nesse seminário falando sobre sistemas de informação. Estes temas que discutimos hoje e outros serão levantados por Levin e outros convidados. Acompanhem o nosso seminário através do Canal Saúde e através da internet, inclusive com participação ativa dos internautas, com perguntas e comentários aos temas do seminário e da conferência. Muito obrigado. Olá, em nosso bloco anterior, conversamos com o Jacques Levin sobre os sistemas de informação em saúde no Brasil e a importância desses sistemas de informação para análise de tendências das iniquidades das iniquidades em saúde, para avaliação de programas que buscam combater essas iniquidades e também para o público em geral, está informado das questões relacionadas com as iniquidades produzidas pelos determinantes. Entre essas fontes de informação se destaca a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, que tem um suplemento dedicado à saúde. Desde 1998, a cada cinco anos, nós temos esse suplemento. Nós temos aqui, para continuar nossa conversa sobre sistemas de informação em saúde, a Cláudia Travassos. Cláudia Travassos é pesquisadora da Fiocruz, doutora em saúde pública e que tem uma destacada atuação no tema das informações em saúde e na investigação sobre serviços de saúde. A Cláudia esteve diretamente envolvida no desenho do suplemento saúde da PNAD desde 1998, quando houve o primeiro suplemento. 98, 2013 e agora o mais recente, 2008. Cláudia, fale-nos um pouco sobre a importância do suplemento PNAD para análise das relações entre a estratificação socioeconômica e os resultados de saúde. Que tipo de estudos essas PNADs, que já temos aí uma série histórica, nos permitem fazer? O primeiro suplemento de saúde é de 1981. Inclusive, nós usamos recentemente dados do suplemento de 1981, que eu tentei usar na minha tese de doutorado, quando eu fiz na década de 80. E conseguimos, inclusive, descobrir um dado muito inusitado, que o setor público, por exemplo, do ponto de vista de financiamento do cuidado, a participação relativa do setor público diminuiu após a criação do SUS, comparando o PNAD de 1981 com as PNADs mais recentes. O que é novo nos suplementos recentes é o fato de nós termos criado uma série histórica, porque o suplemento de saúde de 1981, ele tem um desenho, nós tivemos um outro suplemento em 1986, ele teve um outro desenho, então essas duas PNADs não foram comparáveis. Depois nós tivemos a PNSN, que foi a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, que teve um desenho um pouco mais comparável com a de 81, mas distinto. Então, realmente, o que distingue as PNADs e os suplementos recentes, de 98 até 2008, é o fato de elas terem seguido o mesmo desenho. E isso, finalmente, permite a gente ter uma série histórica e acompanharmos o desempenho do sistema de saúde brasileiro, tanto do ponto de vista, quer dizer, a PNAD, ela é uma pesquisa, ela ocorre anualmente, ela é uma pesquisa voltada para conhecer o mercado de trabalho, portanto, ela tem no corpo básico um conjunto de informações sociais e demográficas muito detalhadas, então, permitindo análise do ponto de vista da equidade muito mais aprofundada do que quando nós trabalhamos com as informações dos sistemas de informação em saúde. Os dados de base populacional, eles permitem que a gente analise o impacto dessa, quer dizer, a gente analisa o comportamento da demanda, do ponto de vista da demanda, quer dizer, da população brasileira, nos diferentes mercados de saúde que compõem o sistema de saúde brasileiro e dentro dessas demandas eu consigo estratificar elas por um conjunto de variáveis sociais e consigo analisar também do ponto de vista nacional, quer dizer, que a equidade certamente é uma questão da federação, é uma questão do Ministério da Saúde, garantir, mas eu consigo também analisar diferenças geográficas, sejam elas regionais, sejam elas entre estados e grandes regiões metropolitanas. Uma limitação da PNAD é não permitir análise em nível de desagregação menor. Cláudia, essa PNAD 2008, o suplemento de saúde 2008, na realidade foi liberado o acesso aos dados no ano passado, em 2010, e desde então se fizeram vários estudos, alguns inclusive feitos pelo seu grupo. O que ela traz de novo em relação às PNADs de 2003 e 1998, que é permitido comparar, o que você destacaria de interessante? Primeiro a gente tem que destacar que no próprio questionário da PNAD, ele foi ampliado e incluiu alguns conteúdos que não existiam nos dois suplementos anteriores, particularmente conteúdos com relação a fatores de risco, sedentarismo e tabagismo. Na verdade, uma pesquisa detalhada de tabagismo foi anexada a essa PNAD, uma pesquisa com participação do Inca, sendo um questionário feito junto com a OMS, se eu não me engano, e que foi aplicado em outros países, então permite comparabilidade entre países. Então, a PNAD 2008 teve uma pesquisa de tabagismo acoplada e um pequeno número de perguntas sobre tabagismo no seu próprio questionário. Nós incluímos também informação sobre o Programa de Saúde da Família, que não tinha cobertura do Programa de Saúde da Família, alguma informação sobre o SAMU, sobre o Programa de Urgências, de atendimento às urgências nos domicílios e nas ruas. Foi incluída informação sobre o uso de cintos de segurança e sobre violência. São informações, assim, muito gerais, mas ele foi ampliado para dar conta de outras temáticas, que não aquelas, somente aquelas que estavam presentes nos dois suplementos anteriores. Quer dizer, a PNAD tem sido muito utilizada para comparar o desempenho, e em particular a equidade no acesso e no uso de serviços de saúde, ao longo desses 15 anos cobertos pelo suplemento. A gente tem que entender que no Brasil, hoje, a gente ainda tem um sistema bastante desigual. É tão desigual que aquelas pessoas que mais necessitam utilizar serviços de saúde são as que têm menor chance de, de fato, conseguir receber o cuidado que elas necessitam. Quanto maior a renda, a gente sabe que quanto mais pobres são as pessoas, pior a condição de saúde delas. E quanto mais pobres são as pessoas no Brasil, elas ainda enfrentam mais dificuldade de obter o cuidado que elas necessitam. Dito isso, a análise da PNAD tem nos mostrado uma redução no perfil de desigualdades, no acesso e no uso dos serviços de saúde entre grupos sociais. Então, caminhamos numa direção de redução de desigualdades, apesar das desigualdades serem ainda muito marcadas. Um aspecto importante que retoma algo que eu falei no início dessa conversa aqui, é a relação público-privado no sistema de saúde brasileiro. A PNAD, ela tem uma sessão toda voltada para o seguro privado de saúde. Então, nós podemos analisar esse acesso e essa utilização por, digamos, pelas diferentes coberturas que as pessoas na população brasileira detêm. E coberturas, eu estaria falando aí de pessoas que estão cobertas pelo plano de saúde, pelo programa de saúde da família e pessoas que não estão cobertas nem por plano, nem pelo seguro de saúde da família. E aí a gente descobre que o sistema de saúde tem três portas de entrada. E essas três portas de entrada, elas são um problema para nós atingirmos um sistema de saúde verdadeiramente equânime. Você apontou algo que realmente chama atenção e dá vontade de querer mais informação. E, sem dúvida, você, na sua participação no seminário preparatório agora de 5 de agosto, vai apresentar mais dados sobre essa PNAD 2008. Nós teremos Cláudia e Jacques Levin nesse seminário discutindo a importância dos sistemas de informação e saúde para a definição de políticas, para a avaliação de políticas e para criar essa consciência social em torno do tema das iniquidades, que é tão fundamental para qualquer intervenção nessa área. Muito obrigado, Cláudia. E você, por favor, assista ao seminário preparatório com a presença de Cláudia e outros convidados através do portal www.cmdss2011.org. Obrigado. Música 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 Música